Olá, amigos. Olá, amigas. Quero dar as boas-vindas a vocês aqui no canal. Claro, pedindo que você se inscreva, se ainda não fez isso. Independente de já ser inscrito ou inscrita, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. E, é claro, você também pode se tornar membro do canal. Assim, você apoia o nosso trabalho, tem descontos, cursos exclusivos e ainda participa do meu grupo de estudos que se reúne mensalmente de modo online. Hoje, a série 5 vem trazer para você cinco livros de uma área da teologia que é muito importante, que precisa ser, a cada dia, aprofundada e estudada por cada um de nós que tem interesse nesse assunto teológico de uma maneira ampla. É uma parte da teologia sistemática e que diz respeito a cada um de nós. E a lista de hoje tem editoras importantes, autores muito importantes. E hoje eu quero apresentar para você cinco livros de antropologia teológica. A antropologia teológica é uma das áreas da teologia sistemática, assim como a cristologia, que é o estudo sobre Jesus Cristo, assim como a pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, a eclesiologia, que estuda a igreja, tem também a antropologia, que estuda o ser humano, a criação do ser humano, a essência desse ser humano, o propósito divino para esse ser humano, sua criatura. E é um assunto extremamente importante porque a antropologia foi muito marcada no início da era cristã pela influência do dualismo platônico. Dualismo platônico que dividiu, que enxergava o ser humano de modo dividido entre corpo e alma. Aliás, tem vídeos aqui no canal sobre a influência do dualismo na teologia cristã. Nós vamos fazer um novo curso de influência do dualismo na teologia cristã. Se você tem interesse, envia para nós um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, ou então nos comentários deixando o seu e-mail que nós entraremos em contato com você quando isso acontecer. E é muito necessário pensarmos na influência que esse dualismo platônico trouxe para a antropologia do mundo ocidental, para a antropologia cristã, que passou também a enxergar o ser humano como dividido entre duas realidades, uma realidade imaterial e uma realidade física. Uma relacionada ao mundo das ideias, outra relacionada ao mundo das coisas. A alma, que é o ideal, e o corpo, que é o pejorativo. E não é bem assim que a mensagem judaico-cristã apresenta a antropologia, e é necessário superarmos o dualismo platônico e superarmos as consequências graves e sérias que essa cisão entre corpo e alma causa na prática eclesiástica e na prática do dia a dia no nosso modo de compreender a antropologia. Para uma antropologia relevante, dialogal e integradora, eu tenho aqui uma lista muito especial de cinco livros de antropologia teológica. O primeiro deles é Introdução à Antropologia Teológica, de Luiz Ladaria, da editora Loyola. Aliás, essa é uma série introdutória de várias áreas da teologia, que são muito legais esses livros. E aqui tem o exemplar de Introdução à Antropologia Teológica, de uma editora importante, de um autor também muito importante. Foi recentemente o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, no pontificado de Francisco. Luiz Ladaria é um cardeal espanhol da Igreja Católica, que é um teólogo muito relevante, sobretudo quando pensa a relação do pai e também as questões antropológicas. E esse daqui é o primeiro livro da lista, Introdução à Antropologia Teológica, do Luiz Ladaria. O segundo livro também é uma coleção da editora Paulinas, que é parceira aqui do nosso canal, que tem obras muito importantes que você deve conhecer. E, é claro, membros do meu canal concorrem a sorteios de livros, periodicamente, também da editora Paulinas. E é essa obra aqui do teólogo belga Adolphe Geschet. E esse é o volume, a obra se chama Deus para Pensar. São seis volumes, se não me engano. E esse daqui é o volume número dois, que fala sobre o ser humano. É a obra antropológica dessa série, Deus para Pensar, do Adolfo Geschet, que é um importantíssimo teólogo contemporâneo. E essa é uma obra que chega até nós através da editora Paulinas, e que vale muito a pena você conhecer não só esse volume de antropologia, como também toda a série Deus para Pensar, da editora Paulinas. Esse outro livro aqui, inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre ele na Dica Teológica, e volto a inseri-lo aqui nessa lista de cinco livros de antropologia teológica, que é O Homem Maravilha de Deus, do grande teólogo que nos deixou no ano passado, Bernard Sesbué. Essa é uma obra antropológica, que é também traduzida e publicada aqui no Brasil, pela editora Paulinas, também parceira do canal, como eu falei anteriormente. Nessa obra, o Bernard Sesbué, que já fez uma obra fantástica sobre a história do dogma, em quatro volumes, traduzida aqui para o Brasil também, uma das mais importantes obras de história da teologia, e ele apresenta o ser humano como criado, a imagem e semelhança de Deus, e viu Deus, que era muito bom, é a expressão que o texto usa, então está aqui O Homem Maravilha de Deus, do Bernard Sesbué. E antes de dar continuidade à lista de cinco livros, fica novamente aqui o meu convite, venha contribuir para a produção de uma teologia dialogal, com critério acadêmico, e de linguagem acessível. Seja membro do meu canal hoje mesmo, contribua com esse propósito, e ainda tenha descontos exclusivos, benefícios exclusivos, que só os membros têm por aqui. Você vai ser muito bem-vindo, e muito bem-vinda, com certeza. O próximo livro da nossa lista é Antropologia Teológica, subtítulo é interessante também, A Salvação Cristã, Salvos de Que? E Salvos Para Que? Muitas pessoas cristãs falam de salvação, mas não sabem do que são salvas e para que são salvas. Essa obra é da editora Vozes, também parceira do nosso canal, uma editora importantíssima, quem estuda teologia tem que conhecer Vozes, tem que conhecer Paulinas, com toda certeza. E o autor dessa obra, eu tive a alegria de ter sido seu aluno, que é o Afonso Garcia Rubio, certamente a maior autoridade no Brasil de Antropologia Teológica. E essa daqui é uma obra dele, que ele trabalha de uma maneira dialogal, poética, com personagens, conversando a respeito dos temas antropológicos. E essa é a quarta indicação aqui do nosso vídeo, de cinco livros de Antropologia Teológica. E o quinto livro, também é claro, não poderia faltar de modo nenhum, pelo autor, novamente, o Afonso Garcia Rubio, com toda certeza, a maior autoridade no Brasil em Antropologia Teológica. E esse livro é a sua obra-prima, esse livro é uma verdadeira obra de arte, que toda pessoa que se interessa por teologia, independente do grau de instrução, deve adquirir e deve ler, que é a unidade na pluralidade. É uma obra de arte, uma obra vasta, com mais de 600 páginas, quase 700 páginas, do Afonso Garcia Rubio, e ele fala sobre as questões de sexo, sobre as questões do dualismo, como superar esse dualismo, as questões ministeriais, questões do corpo, da alma, como superar essa cisão criada pelo dualismo platônico, enfim, é uma obra de arte que você deve ler, porque não só tem argumentos sistemáticos, mas argumentos bíblicos, nas ciências humanas, enfim, é uma obra excelente, que vale a pena, e está aqui, a unidade na pluralidade, fechando o nosso vídeo de cinco livros de antropologia teológica. Deixe o seu like e escreva aqui nos comentários o que você achou dessa lista, se você já conhecia algumas dessas obras, se você ainda não conhecia, deixe os seus comentários. Tchau, um abraço, até o próximo.